Boa noite pessoal, são exatamente 18h30 do dia 31 de março de 2020 Finalzinho da tarde no cemitério para vocês Você que não é inscrito no meu canal se inscreva Hashtag caçadores de cemitério Onde tem apenas vídeos de cemitérios abandonados Centenários alemães, entre outros Basta conferir Deixe seu like, sua curtida, compartilhe Aperte sininho para receber notificações de novos vídeos Diretamente para o Brasil e o mundo Então, está aí para vocês que quiserem se inscrever no meu canal Hashtag caçadores de cemitério Ficarei agradecido E também quero agradecer para vocês Cada inscrito do meu canal Estou escutando mais vozes aqui Deve ter mais gente Vou ficar, vou falar meio baixinho E vou ficar meio abaixadinho Porque estou escutando mais vozes aqui Acho que tem mais gente ainda A princípio tinha um casal com uma criança Que deu para reparar aqui em cima do morro Percebi um casal com uma criança conversando Então, provavelmente deve ter mais gente ainda Porque agora são Dezoito e meia e os portões estão abertos agora Estranho Não sei se vai ter velório Eu acho que vai ter Porque o portão está aberto ainda Geralmente eles fecham Eles fecham entre Dezoito horas E dezoito e meia Então, provavelmente deve ter alguém aqui dentro Vou descer por aqui Não posso Estar muito alto Porque vai que é bem Está aqui Vou cortar por aqui Eu vou cruzando por aqui Porque esse caminho Eu já sei que por lá Agora de noite é meio complicado Ali já tem claridade Vou vir por aqui Aqui Quase caí Agora vou descendo pela rua aqui Descer Agora as vozes pararam O casal já saiu Já cateu Não dá para sair mais daqui Já saiu Já está escurecendo aqui em Joinville E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Com mais um vídeo No cemitério Nossa Senhora E Fátima Ó O portão está aberto ainda A ganha abriu Não sei se vai ter velório Porque é muito estranho Geralmente os caras Vêm fechar o pessoal Da Da Pronos Que é uma área de vigilância Que faz o fechamento Só que ainda está aberto Então Melhor eu Raspar o pé Forgue Forgue E aí E aí Então quero convidar vocês para se inscrever no meu canal Hashtag Caçadores do Cemitério Com vídeos de cemitérios alemães Abandonados, centenários De Joinville e região Tem cemitério aqui de Joinville Cemitério de Banara e Barra do Sul E também de Jaraguá do Sul Então quem quiser se inscrever Eu agradeço E também já quero agradecer a cada um inscrito do meu canal E também se inscreva Jardel e Vandeleia Amor Eterno Onde que tem vídeos diferenciados Vídeos de casas abandonadas Cemitérios também Vídeos de antiguidades De Ferro Velho, Ferro Velho do Exército Entre outros vídeos Então quem quiser dar uma conferida lá Se inscreva, aperte o sininho Para receber a notificação de novos vídeos E assim pessoal Vou ficando por aqui E quero mandar um abraço Para todos os inscritos do meu canal Se vocês puderem deixar um comentário Logo abaixo do vídeo Ficarei muito grato com vocês E é isso aí pessoal Valeu Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Vou fazer aqui uma gravaçãozinha 360 graus E é isso aí pessoal Valeu Até o próximo vídeo De cemitério Diretamente para o Brasil e o mundo Valeu E aí E aí